Eu entendo. Diga que me deixará para trás. Como posso dispor da sua vida? Das vidas de Hunterford e Jones? Isso é com você, Maloney. Nós fizemos nosso trabalho. Agora faça o seu. Você me chamou de Maloney. Não pretendo esquecer você. Vamos! Eles estão aqui! Mãe! Mais um! Pegue eles! O telhado! 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 A trilha do Malone fica dando voltas por toda parte. É muito estranho. O veneno dos dardos deve estar fazendo o serviço. É isso que eu não entendo. Aqueles dardos me nocautearam. E a você também, George. Não foi? A exposição do Malone foi mais breve. O veneno fez você sonhar com o velho debate em Londres. E se tiver tido o mesmo efeito sobre o Malone? Sonhando com o passado e ainda conseguindo se mexer no presente. O que você está propondo é que ele esteja sob uma alucinação hipnótica do tipo que ocorre entre o estado de vigília e o sono. Segundo os relatórios, tal reação da droga hipnótica é indistinguível da realidade. É uma teoria muito incomum que você está propondo, Margaret. E o que o Malone teria para reviver? Uma festa de Natal em Chicago ou a excitação da caça à raposa numa fraternidade acadêmica? Na verdade, ele e eu estávamos falando sobre nossas experiências durante a Grande Guerra esta manhã. Olha, George, pelo que eu entendo, ele é um repórter inexperiente e verde que... andou em balões de observação fora das áreas de perigo? Não. Pelo que ele disse, alguma coisa aconteceu com ele. Ah, sim, tenho certeza disso. Ah, sim, tenho certeza. Ah, sim, tenho certeza. Ah, sim, tenho certeza. Não, não. Aquilo foi... Um tiro. E veio daquela direção. Vamos lá. Malone! Não esquecerei de você, nenhum de vocês. É hora de fazer o meu trabalho. É hora de fazer o meu trabalho. De onde veio isso? De lá. Vamos rápido. O Malone não vai aguentar muito sem um antídoto. Eu não comecei esta guerra. Mas eu juro que vou acabá-la. Malone! Malone! Onde você está? Só um de nós vai sair daqui. E não vai ser você. Malone! Malone! Eu ouvi alguma coisa naquelas pedras. Malone. Ou mais piratas. Onde tem um, tem sempre mais. Uma patrulha de inimigos. Mas desta vez estou pronto para vocês. Achamos você a tempo. Foi uma perseguição bem interessante. Você vai tomar um antídoto agora. Seus assassinos malditos! Vão me pagar! Todos vocês vão pagar! Eles só estavam tentando me ajudar! Estava certo. Está tendo uma alucinação. Malone. Roxton, muito cuidado. Ele não sabe o que está fazendo. Eu vou matá-lo também. Vou matá-lo também. Onde você está, Malone? Saiba onde está, Ned? Onde você está agora? Eu não sei. Estou perdido. Tenho que voltar ao comando. Eu sou o comando. Sou o Major Lord Roxton. Você me conhece? Não. Não, sou só um correspondente. Mas tenho um relatório. O inimigo está planejando uma importante ofensiva em três dias. Eu achei esses documentos. E então, Hunter Ford morreu. E depois Jones. O Sargento Haskell morreu também. Todos morreram, Major. Todos morreram por mim. Tenho ideia de como me sinto? Tenho, sim. Muito bem. Muito bem. Mas eu não valho isso. Esses três homens achavam. E não deixe ninguém dizer que não. Marguerite. Marguerite. Tudo pareceu tão real. É, aqueles dardos tinham um efeito muito poderoso. Como aqueles eventos que você participou há seis longos anos. Tão poderoso que tentei suprimi-los. Quando penso nisso agora, foi assim que comecei a trabalhar para a companhia de balões de observação. Ficar acima da guerra. Acima das balas e do cheiro. Uma perda inútil de tudo. Aquela guerra acabou.